O CORAÇÃO DELA O CORAÇÃO DELA Quero mandar logo o pessoal da França, pessoal do Paraguai, Uruguai, Venezuela, Peru, pessoal do Japão, pessoal também da Alemanha, Estados Unidos, pessoal da Suécia, Suíça. Quero agradecer o pessoal da Holanda também e a todo mundo do Brasil que está sempre presente no meu canal também. Tá bom? Opção número 1, Nossa Senhora de Fátima, pessoal de Portugal, né? Opção número 1, Nossa Senhora de Fátima. Opção número 2, Santo Antônio, para quem já teve relacionamento com essa pessoa. Opção 3, Nossa Senhora Aparecida. Opção 4, São Názaro, para quem nunca teve nada com essa pessoa. É uma amizade nova, uma amizade antiga, alguém que você está conhecendo, tá bom, pessoal? Adapte a sua situação, lembrando que é uma tiragem para várias energias. Se não combinar com a sua energia, faça uma consulta particular, tá bom? Sem mais delongas, vamos dar início à nossa tiragem. Se você não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo. Vamos para quem escolheu a opção número 1, Nossa Senhora de Fátima. Lembrando que é para quem já teve alguma coisa com essa pessoa. Se não combinar com a sua realidade, faça uma consulta com a sua energia, tá bom? Deixe o seu nome na corrente de oração aí, para que a Nossa Senhora de Fátima abençoe a sua vida, para você se conectar com a espiritualidade e trazer para você com mais rapidez o que você tanto deseja, tá bom? Quero agradecer a todo mundo que tem compartilhado o vídeo, a todo mundo que tem se inscrito no canal. Gratidão a todos vocês por mais um dia e por mais essa oportunidade, né? Viva Nossa Senhora de Fátima! Quem ama, quem confia, quem tem gratidão, quem respeita a Nossa Senhora de Fátima, coloque amém nos comentários, tá bom? Vamos ver como está o coração dessa pessoa em relação a você. Mentaliza a sua vida. Vamos ver como está o coração dessa pessoa hoje, em relação a você. Bom, para você que escolheu aqui a opção número 1, Nossa Senhora de Fátima, Deixa eu aumentar aqui um pouquinho para melhorar nosso campo de visão. Pronto. Para você que escolheu a opção número 1, Nossa Senhora de Fátima, como está o coração dessa pessoa hoje em relação a você? Bom, essa pessoa aqui, hoje, hoje, na linha do coração dela, ela sente vontade de se libertar de uma situação para poder viver o agora. Essa pessoa tem essa pretensão de sair de uma situação para viver o agora. Por quê? Essa pessoa, por muito tempo, ela foi inocente, ela foi ingênua, tá? Ela fez as coisas sem pensar. E sempre quando você faz uma coisa sem pensar, você colhe frutos disso, né? Independente do que você pense ou faça, quando você faz uma coisa com imaturidade, realmente você vai colher uma certa consequência. E aqui já há um arrependimento da parte dessa pessoa aqui. Então, no coração dela, ela carrega uma energia de se libertar. Ela carrega uma energia de se comunicar com você, de trazer uma notícia. E ela já planeja fazer isso, tá? Ela vibra isso no coração. Para quem está separado, essa carta, Cavaleiro de Ouro, significa uma reviravolta do nada. Do nada, a situação de vocês vai ter uma nova etapa. Ela vai mudar, ou seja, vai haver um reviravolta, onde quem está separado vai ter um reviravolta e vocês vão ficar juntos, tá? Isso aqui é a maioria das energias que estão vindo nesse montinho aqui. Essa pessoa, veja ela tendo mais clareza mental, vindo trazer uma estabilidade. De porque tem paixão por você, é uma pessoa que está se libertando de alguém e vai agarrar a primeira oportunidade que tiver com você. Ela quer realizar um objetivo na vida dela. E o objetivo dela é se dedicar a você. Por quê? Porque você trouxe para ela tudo aquilo que ela sempre quis. Você sempre trouxe um equilíbrio para a vida dessa pessoa. E ela tem essa consciência. E no coração dela, ela já vibra isso, tá, gente? Ela quer mandar algum tipo de mensagem para você, algum tipo de notícias. Por quê? Essa pessoa tem desejo por você. Vejo assim ela agindo e com rapidez. Não é uma coisa que vai demorar. Você vai, muitos aqui vão até tomar um susto. Do nada vai chegar uma mensagem dessa pessoa. Para muitos essa pessoa nem se comunicava com você. Mas do nada ela vai mandar algum tipo de notícia inesperada. Isso vai mexer muito com você, tá? Essa pessoa vai te fazer um convite. A espiritualidade fala se você gosta dessa pessoa para você aproveitar essa oportunidade. Para você não ser orgulhosa, tá? Isso, orgulhosa ou orgulhosa. Se você quiser essa pessoa, pede aqui para você ter a leveza, a alegria e ir atrás do que você quer sem se preocupar com nada e nem ninguém. Lembrando aqui, você vai fazer o que você quiser. Eu estou lendo o que está saindo nas cartas, tá bom? Faça assim que você achar melhor. Mas as cartas dizem, se você quer essa pessoa, não faça cobrança. Não volte para o passado para ficar falando de coisinhas que aconteceram, tá? Oportunidade na frente dessa pessoa você vai ter. Essa pessoa aqui, presta bem atenção, ela vai sim te mandar uma mensagem, porque o que ela sente por você está crescendo ainda mais. Essa pessoa aqui, ela está no processo de evolução, tá? Por isso, ela está realmente com um campo de visão diferente. É uma pessoa que te acha uma pessoa muito especial. E como ela vê essas qualidades em você, ela vai sim te mandar mensagem. Está sendo confirmado isso. Porque essa pessoa vai tentar, tá? Ter um começo criativo. Tentar se aproximar de você. Para tentar acolher sua amizade, o amor e assim vai, entendeu? Mas é uma pessoa que pode ser mais jovem que você na idade ou no pensamento, mas ela tem sim esse desejo de renovar e tem a esperança no coração dela que ela vai conseguir trazer uma mudança para vocês. Por quê? Essa pessoa hoje, como eu falei, ela saiu de um estado de imaturidade para um estado de responsabilidade, tá? Então veja essa pessoa trazendo, passando por mudanças e trazendo uma mudança significativa para a relação de vocês, tá? Para quem está afastado, você realmente vai ter oportunidade de ficar com essa pessoa se é assim você quiser. No coração dela, ela vai se movimentar, para tentar ter um novo ciclo com você, uma nova oportunidade. Essa pessoa aqui, o destino está trazendo ela de novo para você. Eu vejo sorte, tá? E esse relacionamento de vocês é cárnico. Por isso que você não consegue esquecer essa pessoa totalmente, tá, gente? Você fica preso a essa pessoa. Por quê? Há uma energia que faz isso acontecer. E vem um processo de transição onde vocês estavam distanciados e agora vai haver realmente uma aproximação entre vocês, tá? Mas essa pessoa sente isso já no coração dela. Ela já sente esses sinais, entendeu? Bom, e aqui a carta 5 de Paus fala que vale a pena lutar por essa pessoa. Se é assim você quiser, entendeu? O momento é favorável. Só pede para você evitar briga, evitar discussões. se você quiser ter essa oportunidade de uma aproximação com essa pessoa. Ela vem querendo ter uma conversa com você. Vocês estão realmente com uma conexão de pensamentos muito forte. E a verdade vem à luz. Luz essa pessoa sabe realmente o que ela quer para a vida dela. E na linha do coração ela está muito, muito consciente do que sente por você. E vai sim lutar por esse amor. Muito forte essa opção da Nossa Senhora de Fátima. Deixe nos comentários aí as suas rezas, as suas orações para que a Nossa Senhora de Fátima, para você participar da nossa corrente de oração para a Nossa Senhora de Fátima, coloque o nome das pessoas que você gosta, faça as suas afirmações positivas. Olhe nos comentários aí. Depois que eu implantei a positividade em muita gente no canal, como as coisas estão funcionando. Então não seja diferente. Seja mais um que vai ter a sua conquista. Quem acredita nisso, coloque amém nos comentários. Viva a Nossa Senhora de Fátima. Lembrando a vocês da promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548. Eu sou o Igor Silva de Niterói para o Mundo. Quero agradecer a todo mundo que tem se inscrito no canal, todo mundo que tem compartilhado o vídeo. Tem gente aí que bota o vídeo nos grupos do WhatsApp, manda para as amigas ou os amigos. Gratidão total a vocês, tá bom? Sem vocês nada disso seria possível. Opção 2 é a opção do nosso querido e poderoso Santo Antônio. Deixe o seu nome nos comentários para que Santo Antônio realize a sua graça, tá bom? Viva Santo Antônio! Vamos ver como está o coração dessa pessoa hoje em relação a você. Lembrando que a opção 2 também é para quem já teve relacionamento ou está em um relacionamento com essa pessoa. Canal Enigma do Oriente. Eu sou o Igor Silva. Gratidão a todos vocês por mais um dia. Como está o coração dele ou dela em relação a você no dia de hoje? Mentaliza aí, por favor. Como está o coração dele ou dela hoje? Então, pessoal. Como essa pessoa aqui do número 2, da opção 2 de Santo Antônio, como está, como está o coração dela hoje em relação a você? Essa pessoa aqui, quando ela pensa em você, ela pensa com uma energia de amor. Ela pensa com uma energia de superar obstáculos, tá? É uma pessoa que tem a vontade de se dedicar a você. Ela está estudando a oportunidade de ter um relacionamento com você. Entendeu? Essa pessoa tem uma certa tristeza por esse afastamento, que vocês também estão afastados. Essa pessoa entende que vale a pena lutar por você. Essa pessoa entende realmente que você traz para ela uma recordação muito boa. E essa pessoa aqui se afastou por você sentindo amor. Ela se afastou de você sentindo amor. Eu vejo uma movimentação favorável no coração dela. Esse distanciamento realmente fica muito difícil. E ela não consegue esquecer o passado que teve com você. Para muitos aqui, essa pessoa vai ter que fazer uma viagem ou estar longe de você geograficamente. Essa pessoa aqui, ela deseja sim ter uma oportunidade com você e ter um novo mundo. Aqui, o lado espiritual ajuda muito vocês dois a terem essa ligação tão forte. e vejo que para muitos aqui, vocês vão ter uma nova jornada. Essa pessoa pensa tanto em você que chega a sugar a sua energia. É uma pessoa que ela tem medo de te perder. Hoje ela vive um momento de angústia. Por quê? O coração dela está muito preso a você ainda. Então ela pensa demais em você. Pensa com desejo, pensa com paixão. Ela sabe que tem que fazer escolha para poder estar com você. E pelo que saia aqui, não é uma escolha tão fácil. Mas eu vejo que ela vai resolver essa questão e vai fazer uma escolha. Então no coração dela, a energia que ela vibra quando pensa em você é uma energia de escolha, uma energia de paixão, de amor. Essa pessoa hoje, ela tem muito medo de te perder de vez. Ou já acha até que te perdeu. E isso faz ela realmente sofrer. Essa pessoa aqui é uma pessoa que te deseja muito. Tem muita paixão. E ela acredita na linha do coração dela que ainda vai vivenciar a alegria ao seu lado. Essa pessoa aqui é uma pessoa que, presta bem atenção, a sua energia é contagiante para ela. Então ela pensa muito em você. E hoje ela está pensando em se dedicar a você. Ela está pensando em deixar as mágoas para trás. e esquecer tudo e recomeçar. No coração dela, ela tem a energia de recomeçar. Só que essa pessoa também tem medo porque não sabe como você vai conduzir a situação se ela regressar para os seus caminhos. Ela não gosta, ela tem medo de ser humilhada, tem medo que você jogue as coisas na cara. E por isso essa pessoa fica um pouco parada. Mas eu vejo que até então essa pessoa aqui vai sim se comunicar com você, vai te mandar uma mensagem, vai ofertar algum tipo de estabilidade e vai demonstrar para você que não perdeu a paixão por você. Ela vai deixar a clara que ela quer, ela vai deixar as claras que ela quer uma reconciliação com você. Ela vai deixar na sua mão isso aí para você decidir o que você quer. Aí dependendo do sinal que você der, essa pessoa aqui vai colocar o plano em prática. Dependendo do sinal que você der, ela vai agir com os planos dela. Aí sim. Por quê? Hoje essa pessoa está com mais compreensão das coisas, ela sabe o que sente, ela sabe o que ela deseja e ela sabe que você realmente faz a diferença na vida dela. Essa pessoa aqui, no coração dela, existe amor. Ela pode até não falar para você. Ela pode não demonstrar. Mas que ela sente amor, sente. E aqui diz que ela vai te mandar uma mensagem dependendo da sua reação nessa mensagem que você vai realmente... É tipo uma bandeira. É como se você levantasse uma bandeira branca para ela saber que ela pode prosseguir que vai ter paz, não vai ter nada demais, entendeu? O branco significa paz, tá? Então ela vai saber que você realmente não tem mágoa e ela sim vai investir nessa situação. Bom, para quem está vendo esse vídeo aqui, vai vir muita mudança na sua vida nesse momento. O ciclo na sua vida é um ciclo agora onde o destino está trazendo muita sorte para você, tá bom? Sua vida vai entrar realmente num momento de transição positiva. Muitas pessoas se escolheram esse montinho aqui. As coisas não estavam andando legal, estavam oscilando bastante. Só que agora começa uma nova oportunidade na sua vida. Por muito tempo você ficou lá embaixo e agora a roda vai girar e você vai pro topo. Então aproveite esse momento que está chegando na sua vida. Agradeça a energia do Santo Antônio. Coloque seu nome na corrente de oração. Coloque o nome das pessoas que você gosta. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Esse é o canal Enigma do Oriente. Bom, muito bom para quem escolheu a opção número 2, tá bom? Quero mandar alô ao pessoal do Rio de Janeiro, Minha Cidade Maravilhosa, pessoal de São Paulo, pessoal da Bahia, pessoal de Minas Gerais, pessoal do Espírito Santo, pessoal do Rio Grande do Norte, pessoal do Mato Grosso, Porto Alegre, pessoal de Santa Catarina, Goiás, pessoal do Recife, Amazonas, Manaus. Gente, é muita gente. Gratidão. Gratidão de verdade. Pessoal do Acre, olha, gente, a opção 3 é simplesmente da poderosa Nossa Senhora Aparecida. Quem ama a Nossa Senhora Aparecida, coloque amém nos comentários, tá? Peça com fé que a Nossa Senhora Aparecida abençoe seus caminhos, que é assim ela fará. Coloque o seu nome nos comentários, o nome das pessoas que você gosta, das pessoas que você quer o bem, tá bom? Vamos fazer afirmações positivas para que cheguem até você. Mentaliza aí o que você quer. Deixa eu pegar a carta que caiu aqui. e viva a Nossa Senhora Aparecida. Vamos lá? Como está a cabeça dessa pessoa que você está conhecendo? Como está o coração dessa pessoa que você está conhecendo? Esse seu amigo antigo aí, que vocês estão se olhando de uma forma diferente. Nataliza aí, vamos ver. Essa pessoa que você está conhecendo agora, como está o coração dela em relação a você? Você está no canal Enigma do Oriente. Traz a energia dessa pessoa para cá, pessoal. Compartilha esse vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu like. Lembrando a vocês que fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais também, tá bom? Em especialidade na área amorosa. Canal Enigma do Oriente. Como está o coração dessa pessoa que você está conhecendo? Então, o pessoalzinho aqui que escolheu a opção número 3 da Nossa Senhora Aparecida. Vou fazer assim para ficar melhor. Pronto, olha que beleza. Como está o coração dessa pessoa aí que você está conhecendo? Traz a energia dessa pessoa para cá, pessoal. Então, para você que escolheu aqui a opção número 2, essa pessoa hoje, quando pensa em você, ela pensa em momentos favoráveis. O coração dela é um coração que sabe que vai ter felicidade ao seu lado, vai ter êxito, tá? Isso traz uma confiança para essa pessoa muito grande. que haverá um relacionamento seguro com estabilidade ao seu lado. Essa pessoa aqui é uma pessoa que hoje, quando ela pensa em você, ela pensa na energia da mudança, ela pensa em seguir em frente, tá? Você traz isso para essa pessoa. A energia de compromisso, de seguir em frente. Então, com isso, você realmente deixa essa pessoa feliz. Por quê? Ela entende que vocês vão ter uma concretização, vocês vão ter uma estrutura de ter um amor. Vocês vão ter um relacionamento sério. Muitas pessoas aqui que escolheram esse montinho, essa pessoa que você trouxe, você vai ter um namoro, um casamento, um naivado, vão morar juntos, vocês vão estar juntos. Vocês vão ter um compromisso sério. Por quê? Essa pessoa não é de bagunça e você também não, tá? E se for, já acabou a época de bagunça, porque essa pessoa vai sim querer um relacionamento com você. Ela vai segurar o seu coraçãozinho de uma forma que você não vai entender nada. Eu vejo aqui o equilíbrio chegando para vocês, eu vejo uma... Eu vejo aqui as coisas sendo feitas de uma maneira diferente. Essa pessoa trazendo uma mudança para a sua vida e com isso você desenrolando seus caminhos. É uma pessoa que passou por finalizações, passou por rompimentos aí, e essa mudança vai acontecer tanto na sua vida como na vida da pessoa. Ela veio para... Opa, desculpa. Ela veio para equilibrar esse momento na sua vida. Ou seja, é uma pessoa que o destino realmente está trazendo para você. Para muitos, essa pessoa já sente ciúme de você, essa pessoa vai te procurar caso você não esteja falando com ela, essa pessoa te vigia e vem uma movimentação favorável com rapidez para vocês assumirem o relacionamento. Essa pessoa aqui, eu posso garantir para você que o melhor para vocês dois ainda está por vir. Para muitos, haverá um encontro íntimo aqui. Essa pessoa entende que você é uma pessoa maravilhosa e ela vai aguardar essa chance de vivenciar esse lado amoroso tão forte com você. Essa pessoa está nas suas mãos, essa situação que vai se resolver rápido, porque saiu duas cartas de cavaleiro, sua vida vai passar por uma mudança inesperada, uma estabilidade que você nunca imaginou na sua vida. Essa pessoa já planeja te surpreender. O coração dela existe em você. Você já está no lugarzinho dela, no coração dela, veja essa pessoa se dedicando, e realizando o objetivo que vocês tanto querem, juntinhos, tá bom? Ou seja, essa pessoa, ela realmente, ela vem para ficar nos seus caminhos, na sua vida. É uma pessoa que ela é encantada com você e, até então, você foi a melhor coisa que aconteceu na vida dessa pessoa. Essa pessoa tem uma gratidão muito forte e veja aqui que vocês vão ter um relacionamento com muito equilíbrio, com muita estabilidade, tá gente? Essa pessoa não chega de brincadeira na sua vida. Pode ser do passado ou do presente, não importa. Essa pessoa, realmente, ela pretende te assumir essa energia que a Nossa Senhora Aparecida trouxe para a mesa de jogo. Então, desde já, agradeça a Mãe Nossa Senhora por essa tiragem linda. Coloque o seu nome nos comentários, o nome das pessoas que você ama, coloque os seus objetivos e venha ser feliz com o canal Enigma do Oriente. Lembrando a vocês, se não combinou com a sua realidade, participe da nossa promoção, onde eu respondo cinco perguntas. Puro valor simbólico, a resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar horário, tá pessoal? Promoção continua, porque vocês estão pedindo. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho espiritual, especialidade na área amorosa, opção quatro, é do poderoso São Lázaro. Coloque o seu nome na corrente de oração para que São Lázaro abençoe a sua vida, para que São Lázaro traga amor, saúde, prosperidade, realizações. Viva São Lázaro! Mentaliza aí, pessoal. Vamos ver. Para a opção número quatro, para você que nunca teve nada com essa pessoa, é uma amizade nova, uma amizade antiga, alguém que você está conhecendo. Como está o coração dele ou dela hoje, em relação a você? Vamos ver aqui, para você que escolheu a opção quatro, salve São Lázaro. Como está o coração dessa pessoa hoje, em relação a você? Traz a energia dessa pessoa para cá, hein? Bom, vamos lá, pessoal. Para você que escolheu a opção quatro, São Lázaro nunca teve nada com essa pessoa. Como está o coração dessa pessoa hoje, em relação a você? Bom, essa pessoa aqui é uma pessoa que ela tem sim que fazer escolha, para poder equilibrar a situação de vocês, tá? Essa pessoa aqui tem medo de te perder, porém, essa pessoa aqui está sentindo que está carregando o mundo nas costas. Por quê? Essa pessoa está passando por um momento onde ela está tendo que superar muitos desafios, tá? Mas no coração dela, ela entende que ela vai ter que fazer uma escolha entre você e uma outra situação, pode ser pessoa, pode ser trabalho, não importa. Ela sabe que ela tem que fazer essa escolha, e veja por ela já ter um apego a você, ela vai fazer essa escolha porque ela não te esquece de jeito nenhum, tá? Então, ela está começando a ver a relação de vocês por um ponto de vista diferente. Essa pessoa vai fazer a escolha, essa pessoa, ela acredita que você também tenha sentimento por ela, e por isso ela não vai desistir. Ela vai escolher você. Essa pessoa está acreditando nela e acredita que está fazendo a coisa certa em fazer essa escolha por você. Por quê? Aqui, se vocês não estão juntos, vocês vão ficar juntos, tá? A conexão é muito forte de vocês. Há muito desejo e vem vitórias para o caminho de vocês. Por isso que essa pessoa vai escolher por você. Por quê? Essa pessoa já tem desejo, tem amor, e sente que está no caminho certo, e acredita que você vai retribuir esse amor que ela tem. Então, ou seja, essa pessoa aqui não vai desistir de você. No coração dela está muito forte. Isso. Ela está resolvendo uma situação, tá? Para poder ficar livre, leve e solta ou solto para você. Essa pessoa aqui é uma pessoa que ela... Hoje, hoje eu vejo ela agindo rápido para não te perder, tá? Ela vai te procurar, ela vai te valorizar, ela vai fazer de você uma pessoa melhor também ao lado dela. Mas ela só pede para você esperar um pouquinho, porque essa pessoa está resolvendo uma coisa na vida dela. Existe amor aqui, existe desejo. Ela pensa muito em você, por isso que ela puxa muito seu pensamento. E ela sim vai resolver uma situação para poder ficar com você. E essa pessoa tem muito medo de te perder. Bom, a espiritualidade aqui claramente pede para você dar um tempinho para essa pessoa para ela se resolver. Mas não é o fim, não, tá? Essa pessoa tem interesse por você e aqui existem, sim, sentimentos. Gratidão. Essa foi a opção 4, a opção de São Lázaro. Deixe o seu nome nos comentários. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Você está no canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva. E gratidão para todos vocês. Um beijo no coração de cada um de vocês. E gratidão para todos vocês. Obrigado. E gratidão para todos vocês. Obrigado.